Já vai na quinta edição a Pisões Carpe Classic, uma prova internacional onde a competição dos amantes da pesca da carpa tem quatro dias para mostrar os seus dotes, com prémios monetários aliciantes, 3.000, 1.500 e 500 euros, respectivamente, para o pódio. A captura do maior exemplar é premiado também com 500 euros. Chegam de todo o país e estrangeiro na mira do primeiro prémio. Mas o convívio, a camaradagem são pontos também a ter em conta. Ora para a organização, a Associação Portuguesa de Carpe Fishing, ora para a autarquia, o principal apoio do evento. A satisfação está presente em todos os intervenientes, da forma como tem vindo a decorrer de edição para edição. Foi mais um ano em que conseguimos trazer mais de 100 pescadores aqui à barragem dos pisões. Este ano, em termos de capturas, não foi muito mau, podia ter sido bom. Já o ano passado foi excepcional, foram acima de 1.000 kg. Este ano chegámos bem aos 400, mas não deixa de ser um bom resultado. Foi pena no último dia as condições climatéricas não serem as melhores, choveu bastante. Mas no geral as pessoas foram mais uma vez muito contentes, as pessoas que já conheciam novamente satisfeitas embora, as pessoas que não conheciam disseram maravilhas do local, da barragem, do concelho, das pessoas. E o balanço geral é mais uma vez bastante positivo. Mais uma afirmação deste território como um destino onde se pode organizar coisas de qualidade e eventos que tenham uma escala internacional. A nossa palavra, sobretudo, é de agradecimento à população local que sabe acolher, que sabe servir bem e que sabe criar laços para que estes possam passar a palavra de que Montalegre e a barragem dos Visões é um território para voltar, a associação e principalmente na pessoa do Gabriel, deixar o nosso agradecimento pela visão, pela qualidade daquilo que conseguem organizar e, sobretudo, este sonho que temos em conjunto de, em 2022, termos aqui um campeonato do mundo. É o nosso objetivo, é a afirmação deste lençol d'água como um espaço essencial no desenvolvimento local. Vamos ver o que é que conseguimos fazer em conjunto. De qualquer forma, eles próprios lançaram aqui mais duas ou três possibilidades de competição com espécies novas que existem nesta barragem e que, muitas vezes, nós os locais não sabemos aproveitar convenientemente. Continuamos a divulgar a barragem, tanto cá em Portugal como lá fora, tanto que em Agosto ou agora em Agosto vamos ter também o Combinado Nacional de Pesca à Carpa, a segunda mão, que vai trazer cá 15 equipas de todo o país para fazerem a prova e temos aí mais alguns projetos ainda de dimensão maior também para trazer provas de pesca cá para a barragem. Da parte da Associação Empresa de Carpe Fishing, vamos fazer tudo o que pudermos para continuar a organizar este tipo de eventos e outros até de dimensão superior também. Todos os anos temos gente nova, quem cá vem só por um motivo de força maior, que não possa estar presente, é que não volta a repetir a presença e temos sempre todos os anos trazido gente nova, todos os anos e certamente que no próximo ano haverá mais gente que não conhecia e que vai ficar a conhecer, porque vai de palavra em palavra, de boca em boca e as referências fazem para as melhores. Para os participantes são quatro dias de bem-estar, de aprendizagem, a praticar desporto saudável numa das melhores zonas para o efeito no nosso país. Quem nós viemos sábado é o meu namorado e mais um colega nosso que pertencemos à mesma equipa. Há dois anos ficámos em primeiro lugar, no ano passado ficámos em sétimo, este ano pelo menos vamos nos tentar divertir mais uma vez. Se se mantiver esta temperatura assim, entretanto dava chuva pelo menos para domingo, o que não é muito favorável, além de domingo ser só até ao meio-dia, mas mesmo assim temos que arrumar tudo e penso que vai influenciar um bocadinho a descida de temperatura. O pesqueiro é bom, vamos ver também como é que o peixe adere. Já venho cá há três ou quatro anos seguidos, um ano passado correu bem, nos outros anos nunca apanhei nada, um ano passado apanhei quatro ou cinco peixes, mais ou menos fiz 30 quilos. Este ano estou de ponta, vou tentar fazer melhor e é uma prova que havia de haver mais provas destas. As condições são cinco estrelas, é bom, é bom para o ambiente, as pessoas dão-se todas umas com as outras, isto é mais de um convívio do que uma prova. A coordenação é muito boa, cinco estrelas, da minha parte, esperar que hoje pique. Iniciei-me este ano, estou agora a aprender mais um bocadinho. Sim, é a primeira vez, viemos de Biseu, só viemos pela PCF, a Associação Car Fishing, e depois viemos aqui, então vamos ver o que é que isto vai dar. Calhámos aqui num pesqueiro que, pelo que estamos a ver, tem pouca profundidade, mas vamos ver se conseguimos tirar algum peixe, se conseguimos fazer alguma coisa daqui. As condições são muito boas, o tempo também não vai estar muito calor, mas espero que saia alguma coisita. Eu venho de Pão de Soura, isto aqui é um local bom para a pesca, é só peixe grande, praticamente, não tem peixe pequeno, e é um sítio bom, isto é agradável de buscar aqui. Já acostumas? Sim, já venho aqui desde 2015, desde a primeira prova com a FCA, venho todos os anos. Nem tudo pode correr bem, estou à espera de correr bem, mas é conforme, se calhar bem, tudo bem, se calhar mal, olha, paciência, para onde estamos com a outra vez. Isto aqui é um bocado diferente, isto aqui é a base de peixe maior, o peixe, pronto, a região do Sul tem peixe muito mais pequeno. Está bom, está agradável, acho que só está a vontade de chover para domingo, no princípio. É a primeira vez que vimos, somos de Viseu, nós saímos através da APCF, da Associação Portuguesa de Carpe Fishing, esperamos que seja um fim de semana positivo, pelo tempo que vai ser, esperamos que seja bom, vamos ver se temos um fim de semana agradável. A nível de pesca, já ouvi falar muitas vezes, na barragem dos pisões, mas nunca tinha pescado cá. Nós somos uma equipa que costuma praticar bastante Carpe Fishing, mas não costumamos participar em muitas competições, apenas nesta aqui, que é de Montalegre, pisões Carpe Clássico, e porquê? Porque achamos que é uma prova muito competitiva, em que não há aquele, como é que ia dizer, apesar de haver muitos prémios, haver uns prémios aboltados, em dinheiro, não é uma prova, como é por exemplo do Nacional, e essas coisas que são muito, as pessoas tornam-se um bocadinho competitivas e agressivas, e aqui não, nós aqui vimos mais pelo desporto, é claro, todos vimos para tentar conquistar o primeiro lugar, como é óbvio, senão não vinhamos, não é, para participar, em primeiro lugar, e a seguir para tentar conseguir alguma coisa. Vimos um bocadinho de longe, que é uma imita da beira, o distrito de Viseu. O local, este ano, para mim, na minha perspectiva de equipa, acho que está bom. O tempo está assim um bocadinho frio, está fresco, não é, mas também não deixa de ser mau. Vamos fazer os preparativos para a prova e vamos ver o que é que nos acontece, não é, porque isto, como nós sabemos, é uma pressão muito grande de pesca nestes 3 dias, 4, e vamos aguardar. Já participo aqui nesta prova desde o seu início, e está muito bom, é bem organizada, as pessoas são muito acessíveis, nós qualquer problema que possamos ter a nível de logística é só contactar, que elas estão sempre disponíveis connosco, ou seja, acho que está muito bom. Uma perspectiva, vamos imaginar, se tivéssemos uma pontuação de 0 a 10, daria 9. Para os vencedores, é o coroar de um fim de semana memorável, que perdura para sempre. Graças a Deus que eu venho, estamos bem, conseguimos fazer peixe, conseguimos fazer peixe todos os dias, 3, 4 peixes todos os dias, e pronto, pegamos azar com as outras equipas também. Não conseguimos tirar peixe, pronto. Já é costume vir a esta prova? Já, é o quarto ano. E este foi o ano que correu melhor, ou não? Sim, no ano passado também tivemos um bom número de peixe, não durámos nenhum prémio, este ano fomos contemplados com o primeiro lugar, mas sim, com o leite. O pesqueiro também ajudou? Sim, ajudou sempre, o pesqueiro é o fundamental também em tudo. Agora a gente tem potencial? Tens, muito potencial. Este ano está a bom nível? Não está nas condições ideais, mas deu para a gente se entreter, a gente veio cá fazer o que gosta, o prémio é uma parte. Estamos com quem gostamos, fazemos o que gostamos, está bom. Muito convívio também? Sim, muito convívio. Sempre boas pessoas, sempre em todo lado. Estarão de regresso no próximo ano? Sempre, sempre em quanto houver, quando a gente puder também, estamos presentes. O que é que os motivou a participar? É uma modalidade de pesca que a gente se identifica e é a única prova que tem maiores condições e é nesta lagoa, o lote de rabagão, que tem condições para tanta gente e tem um lote de peixe acima da média. Vem só aqui nesta prova ou vem durante o ano? Não gostámos de ir durante o ano também, várias vezes. Não estávamos à espera de semelhão de coisa, porque temos ainda pouca experiência. Eu é o terceiro ano que faço o Carpe Fishing, o Vítor é o segundo ano e então foi uma aventura que começou a correr muito bem e ainda estamos um bocado abananados porque nem parece verdade. Estavam à espera? Não, não porque tenho aí muitas equipas e depois o pessoal que pesca mesmo muito bem e nós, pronto, a gente vai pescando, mas ainda não é, comparado com eles, mas pá, as trelinhas esteve do nosso lado e conseguimos o segundo lugar que é qualquer coisa de muito bom mesmo. Ficaram numa boa zona? Sim, sim, eu acho que o pesqueiro foi 60% para o nosso segundo lugar porque a gente, como não tem aquela experiência, o pesqueiro acho que foi fundamental para esse feito. Qual foi o melhor dia? Seria ontem, ontem que foi, não para mim, mas para ele, tirou três peixes, tirar três peixes em um dia já é bom. Está cá pela primeira vez, é isso? Segunda. E é para regressar? Se Deus quiser para o ano, quase estou outra vez. Isto já acabou e já estamos à espera que venha o próximo ano, porque assim o pessoal diz, ai 72 horas, mas é pena que já passaram e nós ainda ficávamos aí mais. Correu bem. Nós, como eu disse inicialmente, também que nós viemos de aproveitar o momento, voltar a ir pescar aqui aos pisões no nosso tipo de pesca, irmos convivendo também com os participantes dos outros países, conhecendo sempre gente nova. Ao longo da prova, os peixes começaram a aparecer, começámos a entrar lá na disputa e claro, fomos começando a também mudar um bocadinho as estratégias para também lutar pela classificação. Na minha opinião é isso, é levar na descontra, estarmos à vontade e as coisas vão aparecendo. Qual foi o melhor dia? O melhor dia, talvez o dia de sábado. O primeiro dia tivemos alguma dificuldade em dar com o peixe, no geral também não foi um dia muito bom, mas nós tivemos alguma dificuldade até a encontrar o peixe. A partir daí começámos a melhorar um bocadinho, sempre num espírito saudável, mas pronto, a partir de determinado momento que vimos que podíamos chegar ao pódio, também nos aplicámos mais um bocadinho. Mas acabou por ser uma prova muito regular. Não houve assim num dia muito especial em relação aos outros. O melhor exemplar também as outras? Sim, o maior exemplar acho que 9,360. Não, porque este é um bom peixe. Esta barragem tem muito potencial e tem muitos peixes desses pesos. É evidente que numa prova não é tão fácil eles aparecerem. Normalmente a média é mais baixa um bocadinho. Mesmo assim, sendo uma média muito boa a nível nacional. Mesmo assim, é uma barragem com um potencial enorme e que tem uma média de peso extraordinária. Simbiose saudável entre população, organização e município. O grupo que é tudo bom, é tudo amigo aqui desta casa e nós tentamos fazer o melhor por eles que pudemos. Pois, meu amigo, agora é pena estar o tempo de chuva porque tínhamos o tempo mais alegre. Um bocadinho de chuva que para os pescadores neste momento de competição não é tão agradável, mas é para a barragem, é para a região e eles são os primeiros interessados também que a barragem tenha água e toda a dinâmica da região precisava também desta chuvinha que vem alimentar no fundo toda esta dinâmica local. Para nós, sem qualquer problema, fazemos tudo para que sim. E creio que a Câmara Municipal é muito alegre, que também terá todo o interesse em nos apoiar mais uma vez e voltarmos a realizar o evento. Quinta edição do Pisões Carpe Clássico, uma prova internacional a conquistar ano após ano fãs, adeptos, simpatizantes. A organização, com o cunho da Associação Portuguesa de Carpe Fishing e com apoio do município local, brindaram a todos os concorrentes com um fim de semana de recordações fantásticas. A competição volta já em agosto de 2019.